Aqui, gente, um jantarzinho simples só pra gente aqui em casa, eu, a mãe, o pai, o Ricardo Toda comida que todos nós aqui de casa gostamos, né? Feijão, estrogonofe, carne moída, arroz, fígado de frango, macarrão, vinho, se o pai quiser, né? Refrigerante, jantarzinho simples, em família É, sobremesa e sorvete Então, nosso jantarzinho em família Oi, pessoal Oi, gente Então, vamos jantar, né? Ricardo, chama o Bebê pra jantar Beijo, gente Que coisa linda E o que que é isso? Isso aí é feijão Beijão Você não disse que estava com fome? Estava com saudade do Bebê? Estava? Ai, que bom! Eu também estava com saudade do Bebê Faz o prato, pai Faz o prato e isso que não me calma Está com fome? Está? O prato? Mas tem que fazer ainda porque está quebrado Não Vamos fazer o do Ricardo primeiro, né? Vamos pôr o seu primeiro? É? Vamos pôr? Gostou de feijão, né? Gostou de feijão, né? Bom feijão, né? Bom feijão, né? Mas eu acho que a vovó não gostou disso Não gostou disso não, vovó? Será que não? Acho que sim Acho que gosta disso Mas eu acho que você não gostou Mas eu acho que você não gostou Daquele feijão Qual feijão? Aquele Eu fiz, aquele feijão eu gostei Eu acho que você não gostou Não gostou? Mas eu acho que você não gostou desse feijão É, acho que não gostou, vovó Porque não é para você comer, vovó Não é para comer, não é vovó Gostou? Eu conheço a sua jogada Eu conheço ela Eu esqueci o novo, vovó Ah, o esqueci o novo Ah, o esqueci o novo é bom Eu sei, está bom Que delícia Acabei comendo tudo Vou pegar até mais um fio desse aqui Um pedacinho mais Feijão Feijão também Vou pegar um pouquinho mais de feijão Está vendo? Vou comer Vou pegar um pouquinho desse aqui também Que delícia Olha, que delícia Estou comendo Estou comendo que bom